Oi gente, tudo bem? O vídeo hoje é de culinária, nós vamos fazer uma receitinha de croquete de atum. Essa receita eu peguei no canal do Fernando Couto, eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, tem muita coisa gostosa lá, gente. E é uma receita ideal para fazer agora essa semana santa, né? Porque tem muita gente que não come carne, então é uma receitinha que vai ajudar bastante. Ó, eu peguei aqui duas latinhas de atum, a salsinha é a gosto, tá gente? Eu coloquei aqui meio maço de salsinha, bem picada. Vou colocar agora nove colheres de sopa de farinha de rosca, um ovo inteiro e vou mexer isso aqui. Ó, não precisa colocar sal, tá? Porque o atum, esse atum enlatado, ele já tem bastante sal, então não precisa, gente, colocar sal. Aí eu comecei a mexer assim com a colher, mas aí a gente vai precisar amassar tudo com a mão, tá? Vai amassando, dá a liga assim super fácil. Agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, que também é a gosto, tá? E agora eu vou deixar descansar um pouquinho, uns cinco minutinhos, essa misturinha aqui, que é para a farinha absorver ali o caldinho do atum. Depois é só modelar aí as bolinhas. Eu fiz assim, ó, bolinha e apertei, tá? Dei uma achatadinha assim na bolinha. Aí vamos fazer várias bolinhas. E aí é só fritar no óleo bem quente. Se você não quiser fazer ele frito, quiser fazer no forno, também pode, tá? Olha só como fica, gente. Gente, essa receitinha é maravilhosa. Eu comi quase tudo esses croquetes. Ó, lembrando também que dá para fazer com sardinha, tá? Se você não tiver o atum aí e quiser fazer com lata de sardinha, também dá. É que aí o gostinho vai ficar um pouco mais forte, né? Porque a sardinha, ela tem um gosto mais forte que o atum. É ideal aí agora para a gente fazer na sexta-feira santa, né? Que muita gente, a maioria das pessoas não comem carne. Eu também não como na sexta-feira santa. Então aí eu vou fazer de novo, com certeza. Olha só, gente, como fica depois de frito. E ele fica bem sequinho, não fica encharcado, gente. É muito bom. Olha só, eu vou abrir um aqui para vocês verem como ele fica por dentro. Que delícia! Se vocês fizerem, depois escreve aqui embaixo para mim, me contando o que vocês acharam, tá? Quem gostou, não esquece de deixar um joinha aqui, que ajuda muito na divulgação do vídeo. Um beijão! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho